Só um detalhezinho E aí, Cristiano, como é que tá lá, cara? Ah, mãe, tô super feliz, tá? Tá massa, velho? Você chegou hoje, né, cara? Todo mundo, graças a Deus Não fez isso, não, velho Pelo amor de Deus, cara Ah Você vê que é meu primeiro, né? Primeiro Rolex Que momento Que momento Das mãos do homem, rapaz Que legal, cara Obrigado, cara Tem que pôr ele agora Já, combina com a roupa e tudo Será que cabe? Meu fluxo é fino Você não consegue garantir Eu não sei Uau, cara Então vai ficar combinado Pois combina, olha E essa cor? Era bom, hein? Se ficar só ele agora Mas se não quiser tirar, apertar Não pode ser, eu tinha que ser apertado Peguei lá, tem que apertar Mas ela aperta É alterar o mar Aquela das mãos foi um pulso Então vai ficar só ele agora